E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e como tá escrito aí no título, hoje eu vou tá fazendo outro duelo de dragões. No episódio do ataque triplo versus o ferrão letal, muita gente pediu pra eu continuar com a série, então dessa vez os escolhidos foram o Dramilhão e o Transformasa. Embora não pareça, as duas espécies possuem uma habilidade em comum e o que muda é apenas a maneira em que cada um utiliza seu poder. Assim como os outros vídeos, eu vou deixar anexado a playlist do duelo de dragões aqui no card e antes de começar já coloca aqui nos comentários qual deles você acha que ganharia se os dois batalhassem dentro da franquia. Independente do resultado, o que vale é a imaginação, aliás ninguém sabe ao certo qual deles poderia ser o vencedor. Continua aí comigo que logo após a intro nós vamos relembrar um pouco essas criaturas. Agora de início, vamos falar sobre o Dramilhão. Por nome talvez você não ache ele muito legal, mas esse dragão possui algumas características que faz dele um ser único na série. Afinal, ele apareceu em Corrida Até o Limite e ficou conhecido por ser capaz de copiar o fogo de qualquer dragão que encontrar. Ou seja, o Dramilhão consegue disparar vários tipos de fogo, desde que tenha um como referência. Essa habilidade pra mim é uma das mais fantásticas e define muito bem essa espécie. Antes que me perguntem, ele também possui um fogo próprio e pode combinar todos para formar um ataque mais poderoso. É claro que além disso, esse dragão tem uma inteligência muito alta, podendo planejar emboscadas junto com seu grupo. Em combate, um Dramilhão é capaz de arremessar longe qualquer coisa, utilizando as pernas, mostrando que não precisa imitar um dragão para batalhar. Seu corpo semelhante a um pássaro permite ele de realizar manobras no solo e no ar com muita fluidez. A resistência que ele tem é um ponto positivo, pois recebeu vários ataques e não demonstrou sinais de ferimento. O único problema é a sua cauda, se ela for algemada ou ferida, pode deixar esse dragão debilitado. No geral, o Dramilhão é muito poderoso, possuindo um conjunto de habilidades bem formulado. Falando nisso, ele depende do grupo para se manter seguro e se torna agressivo quando é ameaçado. Ao atingir a Formasa de Titã, ele é capaz de se camuflar no ambiente, sendo um ótimo rival para o Transformasa. Eu gosto muito do Dramilhão e de fato ele tem muitas vantagens. Podemos dizer que esse dragão é um bom caçador e sabe exatamente a hora certa de atacar. Na minha opinião, ele teria uma grande chance de ganhar o duelo, mas calma que agora vamos ver o lado do seu oponente. Transformasa é um dragão que teve diversas aparições na franquia e ficou conhecido por ser capaz de se camuflar em qualquer local, trocando a cor das escamas para se aproximar da presa ou simplesmente para não chamar a atenção. Seus olhos não podem ser escondidos, então como ficam expostos, o Transformasa consegue hipnotizar qualquer criatura. A camuflagem é algo natural desse dragão e é utilizada quase o tempo todo, afinal ele é muito inteligente e quando está escondido pode estudar a vítima para realizar um ataque fatal. Além dessa capacidade, ele possui um disparo de ácido corrosivo que derrete todo tipo de material. Foi mostrado que esse ácido é muito forte, sendo perigoso até para um dragão. Esse poder, quando combinado com a mudança de pele, causa um efeito surpresa nos inimigos. O Transformasa possui uma cauda flexível, podendo levantar um viking e voar com facilidade. Seu corpo é bem dinâmico, permitindo ele de escalar paredes e correr em altas velocidades. Assim como o Dramilhão, ele também costuma andar em bando e quando estão juntos, realizam um ótimo trabalho em equipe. Outro ponto forte desse dragão é o seu bolfato, sendo capaz de rastrear os caçadores e os ovos apenas pelo cheiro. Mesmo com grandes poderes, o Transformasa não foge das fraquezas e é facilmente encontrado quando está com medo ou machucado. Nessa ocasião, ele não consegue controlar sua mudança de cor, entregando o local em que está. Outra maneira de revelar sua posição é com o gás do zíper arrepiante, deixando ele desprotegido. Querendo ou não, o Transformasa não é tão resistente e a sua principal defesa é a camuflagem. Os reflexos que ele tem é um ponto positivo, já que consegue desviar com maestria de vários ataques. De modo geral, esse dragão é curioso e prefere analisar toda a situação antes de entrar no conflito. Isso acaba fazendo dele uma criatura bem preparada e com certeza é um bom desafiante para o Dramilhão. Eu acho ele muito interessante e suas capacidades provaram ser singulares em todo esse universo. Bom pessoal, chegamos agora na parte final desse vídeo. Qual dos dois ganharia se eles batalhassem dentro da franquia? Eu confesso que o confronto seria bem acirrado, pois como já deu para perceber, eles possuem habilidades parecidas e isso acaba elevando o nível do duelo. Para quem não sabe, eles são parentes distantes, explicando o porquê são tão parecidos em relação aos poderes. Embora o Dramilhão copie o fogo e o Transformasa troque de cor, a batalha seria com base na estratégia, já que os dois não iriam simplesmente atacar. Lembrando que estamos falando de um contra um, beleza? E os dois são fortes de alguma forma. O Dramilhão teria dificuldade em acertar o Transformasa e talvez receberia um ataque sem nem perceber. Aliás, como estariam sozinhos, o Dramilhão conseguiria copiar somente o ácido e isso limitaria boa parte do seu poder. O ambiente é um fator importante, como eu sempre falo. Aliás, o Transformasa precisa de alguma estrutura para se esconder e um lugar sem nada em volta iria ficar complicado para ele. O confronto é relativo e por esse motivo os dois teriam que se basear na inteligência. Como eu expliquei, tanto um quanto o outro conseguem lutar usando as partes do corpo, deixando a briga mais difícil ainda. Eles teriam que se aproveitar dos pontos fracos, por exemplo, o Dramilhão tem um limite de fogo e poderia perder por conta disso. O Transformasa, ao receber muitos ataques, perderia a capacidade de se esconder e teria que lutar frente a frente. O duelo só vai acabar quando um dos dois atingir de forma certeira o oponente e para isso acontecer levaria algumas horas. Enfim, eu acho que mesmo o Dramilhão sendo bem forte, o Transformasa teria mais chances de ganhar. Pode ser que seja ao contrário, mas pelas suas qualidades, em uma briga ele sairia melhor. O Dramilhão é um ótimo dragão e a curto modo também é capaz de vencer a batalha, mas o Transformasa mostrou ter mais preparação, além de ser temido pelos vikings há bastante tempo. Isso prova que ele é mais perigoso. O Dramilhão tem um grande poder e eu não sei quem de fato ganharia a disputa dentro desse universo, mas o que importa é a comparação e independente do resultado desse vídeo, você pode concordar ou não comigo. Essa série tem o intuito de imaginar qual dos dois seria o vencedor caso houvesse uma briga entre eles e não é porque eu disse que o Transformasa é mais preparado que ele realmente iria ganhar do Dramilhão. Então fiquem tranquilos e coloquem aí nos comentários qual deles você acha que merecia ser vitorioso nesse duelo de dragões. Eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado de mais um episódio dessa série. Se você quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Dessa forma você fica por dentro de todo o conteúdo novo. Antes de sair, assista os outros vídeos do canal e me siga também lá no Instagram, o arroba vai estar aí na tela, juntamente com o link do meu servidor no Discord, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. No mais é isso, obrigado por assistir esse vídeo e nós nos vemos na próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho